Seu Maurício tinha batido ponto às sete horas e um minuto da noite para sair da empresa onde trabalha, ao lado de onde aconteceu o incêndio. Ele conta que ouviu o barulho da explosão. Sem saber o que estava acontecendo, deixou o carro para trás e saiu correndo desesperado, sentido BR-153. A primeira explosão foi no fundo da empresa aqui, a primeira, então eu senti todo o impacto. Pessoas que estavam a 5 quilômetros, dizem que tremeu tudo, eu estava a menos de 40 metros. E o que eu pensei? Só correr. A segunda explosão foi mal. A terceira foi a que devastou tudo. Então eu consegui força de Deus, posso operar de joelho, consegui correr sentido BR. No caminho, encontrou duas vítimas, queimadas e em estado crítico. Maurício perdeu uma filha em 1994, em um incêndio causado por um vazamento de gás. Ele reviveu tudo de novo. E na tentativa de salvar aqueles homens, chamou um primo, que é dono de uma caminhonete, e juntos socorreram os homens e levaram os dois para a UPA Flamboyant. Os bombeiros estavam a caminho, eu liguei, estavam tudo a caminho. De fato, quando eles colocaram os dois na picape, saíram rapidinho e a polícia, um guarda em cima da picape, um policial, acho que é sargento, e a viatura correndo na frente. A única coisa que nós pudemos fazer, porque estava assim, a situação deles era muito crítica. Esse vídeo mostra quando eles chegaram na unidade de pronto atendimento. Policiais do Comando de Operações Especiais de Aparecida de Goiânia prestaram os primeiros socorros. Lutando contra o tempo, os PMs retiraram os homens do carro e levaram para receber atendimento. Mas, graças a Deus, foi uma coisa que passou rápido, porque poderia ser pior. A fábrica de colchão, fábrica de empresas que mexem com solda, aqui uma fábrica de isopor. Então, se fosse a pegar nesses lugares, nessas outras empresas, a quadra toda tinha se comprometido. Quem mora na região diz que a explosão foi muito forte. Além do barulho, o chão também tremeu. Houve confusão e gritaria na Vila Santa Luzia. Um grande estrondos, que eu nunca tinha visto nessa região isso aí. E nós estávamos em casa, todo mundo sentado. E no momento, a gente, na hora que teve esse incêndio aqui, a gente correu com medo, né? Não era para saber o que ia acontecer. A gente estava correndo, era com medo. Muito medo mesmo, todos os vizinhos saíram correndo. O Corpo de Bombeiros fez a última vistoria na empresa de reciclagem no início deste ano. Mas ficou faltando alguns itens obrigatórios. Por isso, não tinha o certificado de conformidade. A empresa não tem certificado válido. A certificação das empresas deve ocorrer de forma anual. As empresas têm que solicitar ao Corpo de Bombeiros que retornem anualmente à empresa. E, infelizmente, a empresa não tinha o certificado válido no momento do incêndio. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros fez o rescaldo para acabar com qualquer foco de incêndio. A Polícia Técnico-Científica também periciou o local para tentar entender o que causou esse incêndio. O que se sabe é que foi de grandes proporções. E a situação só não ficou pior, porque os 50 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam durante toda a noite e madrugada para tentar impedir que o fogo chegasse àquela empresa lá do fundo, que é uma fábrica de colchão. Nossa preocupação, inicialmente, foi justamente que esse incêndio não se propagasse para as instalações vizinhas. Estavam, nesse momento, tendo muitas explosões. Em virtude dos frascos de aerosol, de desodorantes, espuma de barbear, que são produtos que não podem sofrer calor muito forte, que eles aumentam a pressão interna e explodem. Então, em virtude dessas explosões, nossa preocupação foi justamente garantir a segurança dos outros estabelecimentos. Uma vez feito isso, nós iniciamos o combate direto. Utilizamos 19 viaturas aqui no local do acidente. A nossa escada Magiros foi muito eficiente, uma vez que nós conseguimos fazer um combate por cima. E isso facilitou bastante o nosso combate. O fogo teria começado no compartimento de gás de uma empilhadeira. O incêndio foi de grandes proporções e foi possível ver o fogo de longe. Três pessoas foram socorridas pelo SAMU em estado grave e precisaram ser entubadas, com dificuldade para respirar. O funcionário Antônio Araújo, de 25 anos, foi encontrado carbonizado. Ele deixou cinco filhos. O corpo ainda não foi liberado porque vai precisar passar por exame de identificação.